Hoje eu vou ensinar pra vocês um ponto gramatical presente na música Roar da Katy Perry, ó O ponto gramatical é used to É uma expressão que indica um hábito no passado Pode ser traduzido como eu costumava Ela fala aqui na música Eu costumava morder a minha língua e prender a respiração No sentido de não falar nada Então quando ela fala assim I used to bite my tongue Eu costumava morder Ou então bite your tongue, né? Morda sua língua, ou seja, não fale I used to Então used to indica um hábito no passado Qualquer coisa que você queira expressar em inglês Que indica um hábito no passado Que não é mais recorrente no presente Passou Você vai usar used to E você pode traduzir como eu costumava Ela costumava Nós costumávamos E nessa primeira parte fica facilmente compreensível Que tudo que ela fala é o que ela costumava Olha só I used to bite my tongue and hold my breath Eu costumava morder a minha língua Prender minha respiração Scared to rock the boat and make a mess Ela tinha medo de virar o barco e fazer uma bagunça Isso é metáfora da gente So I sequo Ily Então eu sentava quieta Agree to la Ily Agree to la Ily E concordava educadamente Ela costumava não falar opinião E ficar sempre calada Isso que ela quer dizer Então a primeira parte tem tudo a ver com used to I used to bite my tongue and hold my breath Scared to rock the boat and make a mess So I said quietly Agree politely Essa é uma música linda, gente Eu adoro o gingado dela A voz da Katy Perry E a mensagem que a música traz Essa parte eu vou estar falando nesse vídeo Mas no próximo vídeo eu vou pegar a segunda parte E apontar as tendências gramaticais dessa parte Então nessa primeira parte ficamos com used to Você pode usar used to para falar de qualquer hábito No que se refere a você ou qualquer pessoa Por exemplo Eu costumava fumar I used to smoke Ela costumava comer hambúrguer She used to eat hamburger Ou seja, não acontece mais no presente Só no passado Ah, eu costumava viajar aos fins de semana I used to travel on the weekends Nós costumávamos cantar alto We used to sing out loud Simples assim Used to mais ação Então essa foi a dica do dia de hoje A gente se vê no próximo vídeo Com a mesma música Outra parte gramatical Até mais